É que você me procura na madrugada escura Querendo o meu corpo dizendo ser sua cura Mas acontece que eu não entro no seu jogo Porque quando isso acontece você me ilude de novo É que ela é bandida e usa as armas que tem Sabe seduzir e me olhar como ninguém Dançando ela sempre para tudo e vai além E dentro do quarto ela sempre senta bem Ela é uma diaba e quer me provocar Sabe muito bem de tudo que eu gosto Você é a melhor e não dá pra negar Você é a melhor e não dá pra negar Me pede tapa na raba com cara de braba Sabe eu não nego Me diz que sou bom e tenho dom Logo aumenta meu ego E na minha cama baby eu garanto Que hoje pega fogo Quando acabar e tu ir pra casa Já vai querer de novo Pede tapa na raba com cara de braba Sabe eu não nego Me diz que sou bom e tenho dom Logo aumenta meu ego E na minha cama baby eu garanto Que hoje pega fogo Quando acabar e tu ir pra casa Já vai querer de novo Dia seguinte ela pega e me liga Diz que foi bom comentou com uma amiga Quando bate a noite essa mina me instiga Diversas fotos direct do insta De qualquer forma quer chama atenção Manda vídeo jogando esse rabão Em todo reggae com copo na mão Desce rebola vai até o chão Eu perco a noção com esse teu rebolado Baby olha só como você me deixa O tempo para se eu tô do seu lado Eu te faço um pedido Linda só mexa Meu corpo tá quente entrando em chama E nem ser molhada consegue apagar Faz o seguinte só fica quietinha Que hoje a gente faz a casa balançar E ai ai Baby só fica quietinha Que hoje a gente faz a casa balançar E ai ai Baby só fica quietinha Que a gente faz a casa balançar Me pede tapa na raba com cara de braba Sabe eu não nego Me diz que sou bom e tenho dom Logo aumenta meu ego E na minha cama baby eu garanto Que hoje pega fogo Quando acabar e tu ir pra casa Já vai querer de novo Me pede tapa na raba com cara de braba Sabe eu não nego Me diz que sou bom e tenho dom Logo aumenta meu ego E na minha cama baby eu garanto Que hoje pega fogo Quando acabar e tu ir pra casa Já vai querer de novo Boa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri